Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui no canal. E para quem não me conhece, eu sou a Jane, aqui do canal Jane Deco Arts. Te agradeço por você ter parado aqui nesse vídeo. Gente, nesse vídeo, nós vamos trazer mais um passo a passo aqui para o canal. E nós vamos usar para esse vídeo de passo a passo, esse azul com brilho, esse amarelo mescla, esse verde mescla, o branco, o verde bandeira e o amarelo. Além das cores, nós vamos estar usando essa flor catavento, que já tem passo a passo aí no canal, vai ficar aí no linkado no i do canto direito ou na descrição abaixo do vídeo. Vamos estar usando uma agulha de 3,5mm e tesoura, tá? Mas antes da gente iniciar o passo a passo, eu já quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aí embaixo e ativar o sininho em todas as notificações, para você não perder os próximos vídeos. Quero pedir para você também já deixar o seu joinha aí, antes de você terminar de assistir o vídeo, porque lá no final você pode até se esquecer. Deixa o comentário que você achou dessa peça que nós vamos produzir. E também, se você puder, compartilha com mais amigos, tá? Porque pode ser que ajude outras pessoas aí, e além do mais, você vai estar ajudando o canal, né? A divulgação aqui do nosso cantinho, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês produzem muito, e se porventura vocês fizerem essa peça, quiser me marcar lá no Instagram, fica à vontade, que eu terei o maior prazer de visualizar a sua postagem, comentar, ou até mesmo de repostar. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos estar iniciando o nosso trabalhinho com a união das nossas flores. Então, aqui eu vou dar três laçadas na minha agulha, eu vou pegar aqui, ó, em um desses espaços da minha flor, e vou estar subindo aqui um ponto alto. Faço um ponto alto, sigo aqui fazendo dois pontos altos no mesmo espacinho, um, dois. Faço uma correntinha, no próximo espacinho aqui, eu faço três pontos altos. Um, dois, três. Nesse, nesses, esses três pontos altos aqui, depois que a gente voltar fazendo, a gente vai completar o nosso leque, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, venho no próximo espacinho da flor, e faço um leque aqui. Um, ponto alto, dois, três. Duas correntinhas de separação, e três pontos altos. Um, dois, três. Fico formando do leque. Uma correntinha de separação, venho no próximo, e faço três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha, um leque novamente, um, dois, ó, adiantei meu leque, que que é o quadradinho da vovó, todo mundo já sabe, né? Adiantei meu leque, fiz três pontos altos, e parei no, na metade do próximo leque. Então, aqui agora, nós vamos fazer a união da nossa flor. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, em uma abertura da minha flor, vou colocar elas, as duas viradas pra mim, ó, todas as duas viradas pra mim, e venho aqui, numa abertura dessa, e faço três pontos altos. Um, dois, deixa eu pegar esse fiozinho aqui, que ficou solto. Dois, três pontos altos. Faço uma correntinha, não vou fazer correntinha aqui, não, gente, perdão. Aqui eu não faço correntinha, eu volto aqui, ó, elas agora ficaram, ó, esquerdo com esquerdo, virado, uma virada pra mim, e a outra virada lá pra trás, tá vendo? Então, aqui eu pego no meu espacinho aqui, faço um ponto baixo, sem nenhuma correntinha, volto aqui no meu próximo espacinho da flor, e faço três pontos altos. Dois, três. sem correntinha de separação, venho aqui, ó, do outro lado da minha flor, e fecho com ponto baixo. Laçada na minha agulha, venho no próximo espaço da flor, e faço aqui três pontos altos. Um, dois, e três. E três. Sem nenhuma, não, aqui agora a gente faz correntinha, perdão. Aqui agora nós chegamos no leque, né? Então, aqui agora nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro leque, nós fazemos cinco correntinhas. Faço uma correntinha, aí agora eu venho aqui dentro do meu leque, ó, da outra flor que já tá feita, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, e completo aqui o meu leque de três pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Um, dois, e três. Ó, uni, uni a minha flor, tá vendo? Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui eu faço, porque eu vou continuar fazendo aqui o meu quadradinho da vovó. Aqui eu vou fazer três pontos altos, um, dois, e três. Uma correntinha, faço aqui nesse próximo canto da minha flor um leque. Um, dois, três pontos altos, faço, faço uma correntinha, e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, aqui eu vou fazer o meu leque aqui, aqui, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no meu próximo espacinho da flor, e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no próximo espacinho da flor, e faço e faço aqui a metade do meu leque. Um, dois, e três. Aqui, ó, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aqui eu vou fazer aqui a metade do meu leque, faço uma correntinha aqui, pego a minha outra flor, venho aqui, ó, as duas tá de frente pra mim, tá vendo? Venho aqui no meu espacinho de uma delas aqui, e faço os três pontos altos. dois, e três, aqui, né? Sem nenhuma correntinha de separação, agora eu viro elas, ó, avesso com avesso. Venho aqui, ó, sem nenhuma correntinha de separação, venho aqui na que já foi feita, e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui no próximo espaço da minha flor, faço três pontos altos. Um, dois, três. Sem nenhuma laçada na agulha, venho aqui no meu espacinho, antes do leque, faço um ponto baixo. Laçada na agulha, venho na próxima argolinha da flor, e faço um, dois, e três. três pontos altos. Aqui, essa aqui já é o leque, né? Então, aqui agora eu faço uma correntinha, que eu vou grudar lá no outro leque, ó, pegar no meu outro leque da outra flor, fazer um ponto baixo. Uma correntinha, e volto aqui, dentro desse mesmo espaço e faço completo meu leque aqui de três pontos altos. Ó, um, dois, e três. ajeitando, tá? Ajeitando aqui o seu quadradinho. Tem problema ficar assim, que na próxima carreira a gente já vai vir com ela ajeitando aqui já tudinho, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no meu espacinho da flor e sigo fazendo três pontos altos. Então, aqui agora eu vou trabalhar os três pontos altos e o leque até chegar aqui, ó, faltando uma só argolinha pra terminar. Então, eu venho até aqui, ó, quando ficar faltando somente uma, eu volto com vocês. Aqui eu venho com vocês, eu venho com vocês aqui pra gente fazer o leque, tá? Pessoal, cheguei aqui no canto, ó, cheguei no canto, aqui agora eu trabalho o leque normal, duas correntinhas, o leque normal aqui. faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espacinho da flor, agora eu já vou contornar esse outro lado aqui, ó, que tá sem, três pontos altos, vou fazer uma correntinha aqui de separação, venho aqui, ó, completar o meu leque aqui nesse, a gente só fez três pontos altos, aqui eu faço três pontos altos, um, perdão, gente, tremei um pouco aí, tô puxando o fio aqui, ó, dois, e, três. Faço uma correntinha de separação, e venho aqui, ó, onde a gente fez a correntinha, e faço um ponto baixo, uma correntinha, sigo trabalhando aqui, ó, completar o meu leque de três pontos, de seis pontos altos, eu vou fazer mais três, uma correntinha, volto aqui, ó, na minha florzinha que não tem nada, e faço os três pontos altos, e assim eu vou trabalhar até chegar no final aqui, ó, e completar o meu leque aqui também, essa aqui eu vou fazer igual eu fiz aqui, tá? Essas duas aqui. Aqui, gente, ó, fechei toda a minha lateral que eu tinha deixado sem fazer, tá vendo? Chega aqui no final, eu vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir fechar aqui, ó, no último, no primeiro ponto alto, onde a gente fez, com ponto, com meio ponto alto, ó, eu passo as três laçadas, já fico dentro do meu leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas, e vou trabalhar aqui dentro do meu espaço, mais dois pontos altos, fiquei com três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular pro meu espacinho, e vou continuar trabalhando aqui os três pontos altos. Depois, eu vou fazer os três pontos altos, repetir o meu leque, trabalhar os três pontos altos aqui, aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês, quando chegar nesse último aqui, eu venho com vocês pra gente fazer essa parte do meio, tá bom? Cheguei aqui na parte do meio, ó, da união do nosso square, aqui, meus amores, eu vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, laçadas, eu vou trabalhar três pontos altos duplo aqui, ó, duas laçadas na agulha, volto aqui dentro do meu, do meio, da união, e faço outro ponto alto duplo, duas laçadas na agulha, aqui no meio, eu faço outro ponto alto duplo. faço uma correntinha de separação, e continuo trabalhando aqui três pontos altos. Assim, ó, que é pra ficar reto aqui essa parte do meio. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou repetir os três pontos altos duplo, continuo trabalhando, é, os quadradinhos sobre os, é, dentro dos espacinhos, leque em cima de leque por toda a minha carreira, até chegar aqui no final. Quando eu chegar no final, eu volto. Aqui, ó, os três pontos altos duplos. Mas, se você quiser fazer com três, mas, assim, ele fica mais retinho, tá? Ele vai ficar mais reto, não vai ficar aquele tapete depois, assim, pra dentro, tá? Esse é, essa é a técnica que eu uso. Finalizei minha carreira, vocês viram como fica mais retinho aqui? Então, aqui, agora, nós vamos subir a próxima. Aqui, ó, vou dar uma lançada na minha agulha, na minha terceira correntinha. Eu vou fazer meio ponto alto. Já vou ficar dentro do meu, do meu leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, pro meio do meu leque, faço um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vou vir aqui pra dentro do meu leque, novamente, trabalho dois pontos altos. Um, dois. no próximo ponto alto meu aqui, ó, onde eu subi as três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Um, no próximo ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui, no meu espacinho, eu vou trabalhar dois pontos altos aqui, ó. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Quando eu voltar trabalhando aqui, eu vou trabalhar aqui, completar os meus sete pontos altos aqui também, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando uma correntinha, no próximo espacinho aqui, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, dois pontos altos. em cima do ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui dentro do meu espacinho, dois pontos altos. Fiquei com sete pontos altos. vou fazer duas correntinhas e sigo trabalhando igual eu fiz aqui. Quando eu chegar na parte lateral, na lateral aqui, eu vou trabalhar igual ponto alto, os três pontos altos dentro dos espacinhos. Aqui, quando eu chegar bem aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. E do outro lado aqui, a mesma coisa. eu vou fazer toda a minha carreira quando eu chegar no final aqui, eu venho com você. Pronto, gente, fiz aqui a carreira. Agora, aqui nós vamos iniciar a próxima carreira do nosso tapete. Vamos fazer mais uma carreira nesse tom azul com brilho. E a carreira, ela vai ser aqui, vai ser tudo igual, tá? Só a mudança vai ser aqui no aumento de pontos altos aqui. Aqui agora, pessoal, a gente sobe aqui as três correntinhas. No próximo ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Dentro do meu espacinho de duas correntinhas, eu vou trabalhar dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. dentro desse mesmo espaço, dois pontos altos. Aqui, ó, sigo trabalhando um ponto alto aqui, ó, em cada ponto alto aqui da carreira de baixo. Quando tiver faltando dois, eu paro, tá? Aqui, ó, fiquei com sete pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular um, dois, espacinho, e vou vir aqui no próximo e fazer três pontos altos. Um, dois, uma correntinha, no espacinho aqui eu faço três pontos altos, uma correntinha, pulo um, dois pontos da base aqui da carreira de baixo e continuo fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Quando eu chegar do outro lado, eu vou fazer igual, aqui não tem dificuldade nenhuma, quando eu chegar no meu final, eu volto com vocês. Bem aqui. finalizada aqui a nossa carreira, já arrematei o meu fio, vou vir aqui, ó, em qualquer ponto desse aqui de espacinho e vou subir aqui um ponto alto. Subo um ponto alto, faço os dois pontos altos aqui, aqui, fiquei com um bloquinho aqui, uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho, faço outro bloquinho, faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos da base, venho no próximo ponto alto e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto aqui da base e aqui dentro do meu leque eu trabalho no meio do meu motivo eu trabalho um leque normal de quatro pontos altos separado por duas correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos e sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto da base até chegar no penúltimo ponto alto aqui, ó. Vou ficar sempre com sete pontos altos aqui nessa parte do canto do meu tapete. Então, essas carreiras agora vai ser só repetida essas carreiras aqui. Então, eu vou trabalhar mais cinco carreiras no amarelo, tá? E volto com vocês. Gente, finalizada aqui a nossa carreira, nossas cinco carreiras no amarelo, ó, repetindo o mesmo motivo que nós fizemos aqui no início, nós vamos agora trabalhar com o verde, tá? E nós vamos fazer mais quatro carreiras do verde nessa mesma repetição aqui, tá bom? Então, eu já tenho aqui cinco, vou fazer mais quatro na cor verde bandeira. Então, não vou precisar mostrar pra vocês essa parte aqui que aqui vocês já sabem como é que é. Vou trabalhar as minhas carreiras e venho, tá? Aqui, ó. Fazer mais quatro carreiras repetidas dessa daqui, ó. Pessoal, terminamos aqui as nossas quatro carreiras no tom verde, ó, toda repetida. Agora, eu vou trabalhar essa carreira aqui somente em pontos altos. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, vou subir três correntinhas bem pequenininhas. E continuo trabalhando aqui, um ponto alto em cima do próximo ponto alto e um ponto alto aqui, ó, e um no meio da minha correntinha. Somente um ponto alto na correntinha. Vou trabalhar toda essa carreira dessa forma. Quando eu chegar bem aqui, ó, no meio do meu do meu leque aqui, eu vou continuar trabalhando um leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no meio. Sigo trabalhando só em ponto alto. Quando eu terminar minha carreira, eu volto. Pronto, pessoal, finalizamos aqui a nossa carreira no, é, nos pontos altos, né, com os pontos altos. Então, agora nós vamos iniciar a nossa próxima carreira com o verde mescla, tá? Então, aqui, ó, tá dando um contraste de cor por causa da, do verde e do amarelo. Então, aqui nós vamos iniciar aqui dentro do nosso espacinho do leque aqui do canto do tapete, tá vendo? Nós vamos fazer aqui um ponto alto, fizemos um ponto alto, vamos fazer duas correntinhas de separação, vamos vir nesse mesmo espaço e fazer um ponto alto. Vamos fazer novamente outro ponto alto aqui dentro, fazer duas correntinhas e outro ponto alto aqui dentro. Então, nós vamos ficar aqui no cantinho com dois V de pontos separados por duas correntinhas, tá vendo? Dois Vs de ponto alto. Então, vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, vamos pular dois pontos da base aqui, um, dois, no terceiro a gente faz um ponto alto. Perdão, gente, aqui a gente volta, não faz correntinha aqui não, tá? vamos pular dois pontos da base, volta aqui e vem, faz um ponto alto. A correntinha nós vamos fazer nesse aqui agora, ó, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo espacinho do ponto alto que nós acabamos de fazer, ficando assim, ó. Vamos pular aqui, ó, um, dois pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação, vamos pro terceiro ponto alto fazer um ponto alto. uma correntinha de separação dentro do mesmo ponto alto, um ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar lá no outro canto, tá? É um vezinho de uma correntinha só separado por, é, pulando dois pontos altos aqui, ó, da base, sem nenhuma correntinha de separação aqui e volto lá no canto pra gente fazer o próximo canto, tá? Chegamos aqui no, no, no outro canto, fiz toda aqui, ó, a minha parte, né, o início, cheguei no outro canto aqui, ó, sobrou, é, três pontos altos, não tem problema, viu? Você pode continuar trabalhando aqui, ó, pulo os três e volta e vem aqui pra dentro e faz o ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faz novamente outro ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Não tem problema quando faltar, quando sobrar três pontos altos, vai sobrar dois e três pontos altos, sempre aqui nos cantos. Aqui agora eu pulo dois pontos, ó, um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto, sem a correntinha de separação, faço uma correntinha e faço novamente um ponto alto no mesmo espacinho. Assim, ó. Então, quando tiver, quando você chegar no canto que sobrar três, não tem problema não, pode pular, tá? E aí, no próximo seguinte, você já trabalha com dois pontos altos. Então, vou fazer toda a minha carreira, quando eu chegar no finalzinho, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Prontinho, gente, terminei aqui, a carreira no fio verde mescla. Eu vou iniciar bem aqui assim, ó, pra mim fazer esse canto com vocês, e aí, todos os cantos vai ser igual a esses aqui, tá? Tanto essa parte aqui reta, quanto os cantos vai ser igual. Então, aqui, ó, com o meu amarelo mesclado, meu girassol, eu vou subir aqui um ponto alto. Vou fazer mais três pontos altos aqui dentro do meu Vzinho, ficar com quatro pontos altos. Três, quatro. Vou vir aqui, ó, no meu ponto alto, em cima do meu ponto alto, venho aqui, ó, puxo o meu fio, e formo aqui uma tulipinha. Faço uma, duas, correntinhas, vou fazer só duas, venho aqui no meu próximo Vzinho, faço um ponto alto, dois, três, quatro. ponto alto, Quatro ponto alto, venho aqui, ó, as duas laçadinhas do meu primeiro ponto alto, pego aqui, ó, puxo o meu fio, formo minha segunda tulipa, uma, duas. Venho pro, pra aqui, ó, pra esse Vzinho aqui do meio, faço um, um, dois, dois, três, quatro pontos altos, venho aqui, ó, pego o meu fio e puxo, faço uma tulipinha, uma, duas, três, aqui eu faço três correntinhas, tá? Venho aqui pro meu próximo lequinho, o meu próximo Vzinho, e faço um, dois, três, quatro pontos altos, venho aqui, ó, pego o meu fiozinho, faço minha tulipinha, uma, duas correntinhas, venho pra cá, pro meu V, já na outra parte, é, quadrada aqui, a outra parte do canto, e faço aqui, uma outra tulipa, um, dois, três, quatro, formo minha outra tulipinha aqui, ó, faço uma, duas correntinhas, eu vou seguir trabalhando, ó, as tulipas, por toda a minha carreira, no canto, aqui eu faço com três correntinhas de separação, e aqui eu vou fazendo com duas, tá? Vou terminar toda a minha carreira e volto, nos cantos, é igual. Pessoal, finalizada aqui a minha carreira de tulipinhas, eu fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo na, na, bem em cima da minha, minha florzinha, já arrematei o fio, tá? Então, agora, com o verde bandeira, nós vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui com vocês, essa parte aqui, ó, porque é a parte reta, e a parte do meio aqui. Então, eu vou fazer com você essa parte, depois a gente tá com sequência, continuidade, fazendo aí o tapete, e só volto no final, tá bom? Então, aqui, ó, na minha parte reta, eu vou trabalhar aqui, ó, vou subir aqui um ponto alto. Vou trabalhar aqui dentro mais, é, dois pontos altos. Um, dois, fiquei com três pontos altos, vou pular pro próximo espaço reto aqui, ó, que aqui só tem duas correntinhas, tá? Então, considero que o, a parte do meio, seja aquela que a gente fez as três correntinhas. Então, aqui eu faço mais três pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, eu vou pular aqui pro meio, onde a gente fez as três correntinhas, e vou fazer aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Feito os cinco pontos altos, eu vou fazer uma, duas correntinhas, e faço aqui, novamente, cinco pontos altos. Aí, quando eu terminar meus cinco pontos altos, eu já posso começar fazendo somente os três pontos altos, como a gente fez aqui do lado de cá. Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e volto. Gente, finalizamos aqui a nossa, a volta, nossa carreira no verde, bandeira. Nós vamos agora passar para o fio amarelo, aqui no meio do, do nosso motivo, ó, do, do canto. Nós vamos aqui para o canto do nosso tapete, com o fio amarelo, e vamos subir aqui, um ponto alto. Vamos trabalhar aqui dentro, mais um ponto alto. e agora eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto aqui seguinte, até chegar aqui nesse motivo de três pontos altos. Finalizei aqui, ó, os meus pontos altos, que deu no total de sete pontos altos. e agora a gente vai fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, perdão, é cinco. Vamos contar aqui, ó, um ponto, dois, três, quatro, no quinto ponto alto, nós vamos estar fazendo aqui, outro grupinho de pontos altos, de seis, pontos altos, como a gente, de seis, aqui nós fizemos sete no canto, né? Aqui vai ser só seis, tá? Aqui vai ser só seis, sete é só no canto. Então, aqui eu vou fazer meus seis pontos altos aqui. Feito meus seis pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou pular novamente, é, quatro pontos altos, fazendo no quinto, aqui fazendo o grupinho, né? De seis pontos altos, eu vou pular um, dois, três, quatro, no quinto, eu vou fazer meu grupinho. Vou repetir por mais duas vezes, esse grupinho aqui, pulando, é, quatro pontos altos. Quando eu finalizar, eu volto com vocês, pra gente continuar o tapete. Aqui, pessoal, ó, fiz aqui os meus, mais dois grupinhos, pulando, quatro pontos altos. Então, aqui eu iniciei a minha peça, pulei um, dois, três, espaços, pulando, é, quatro pontos altos, fazendo no quinto. Esse próximo aqui, nós vamos fazer assim, ó, cinco correntinhas, e vamos contar. Um, dois, três, no quarto, a gente faz o primeiro ponto alto do grupinho. e aqui eu faço seis pontos altos, normalmente, e vou seguir trabalhando até no canto do meu tapete, agora, pulando os quatro pontos altos, fazendo no quinto. Então, nós vamos fazer três, o quarto, nós vamos fazer pulando somente, é, três pontos altos, fazendo no quarto, e agora a gente segue fazendo aqui, pulando quatro pontos altos, é, da carreira de baixo, nos espaços, tá bom? Então, vou fazer o meu até lá no canto, pra mim mostrar a outra, o outro lado do nosso, é, tapete. Pronto aqui, gente, cheguei no meio aqui, do nosso, é, lado maior do nosso tapete. Aqui agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou vir aqui nesse meio aqui do meu tapete, do meu, do meu, do meu, do meu bico, e faço aqui dois pontos altos. Continuo trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar aqui, ó, faltando, até completar sete meus sete pontos altos. Aqui agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou pular aqui, ó, um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto, eu faço, um ponto alto. Sigo fazendo aqui seis pontos altos aqui, na carreira de baixo. Aqui só vai ser seis pontos altos, tá? Fizemos sete somente aqui no canto. Então, aqui agora eu vou fazer mais dois grupinhos de seis pontos altos, pulando, é, quatro pontos altos. Quando eu fizer os meus, eu volto com vocês, ó, tá vendo? É, finalizei, ó, os meus grupinhos pulando um, é, uma, duas, três, quatro, fazendo no quinto, por três, é, espacinhos, tá vendo? Aqui agora, gente, eu vou iniciar três grupinhos, de seis pontos altos, pulando, é, cinco pontos altos da base, fazendo no sexto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, vou fazer aqui no sexto. Então, aqui eu continuo fazendo seis pontos altos. Eu vou precisar de mais três espacinhos desse aqui, ó, com cinco pontos altos. Aqui nós pulamos quatro, e eu vou precisar de mais três pulando cinco, igual esse aqui, fazendo esses motivos aqui, tá? Prontinho, gente, ó, fiz um, dois, três, espacinhos, pulando cinco, e o restante pulando quatro. Então, aqui, ó, agora aqui pra frente do nosso tapete, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei pra cá, ó, três espacinhos pulando quatro pontos altos. Quando eu chegar no canto, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, e na parte menor, eu vou trabalhar igualzinha, eu trabalhei aqui, tá? A parte maior, também, do outro lado, vai ser igual essa daqui. Vou fazer toda a minha carreira, e volto com vocês no final, pra gente trocar o fio, tá bom? Pessoal, vim só mostrar pra vocês aqui, o finalzinho da nossa parte maior do tapete, aqui, ó, eu fiz um, dois, três, pulando os quatro, é, pontos altos, né, fazendo no quinto, e, já fiz a parte aqui do, do centro, do, do canto, e lembrar vocês que a parte menor do tapete, que é essa parte aqui menor, aqui, nós vamos pular, só os três, os quatro pontos altos, fazendo no quinto, tá? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, a gente vai pular três. Aí, aqui, a gente continua fazendo do mesmo jeito aqui, tá bom? Então, é isso, e agora, eu vou só terminar aqui, o restante do meu tapete, que eu vim só, é, lembrar vocês, e volto já, pra gente, subir com a próxima cor. Pessoal, terminei aqui, minha carreira no amarelo, agora, nós vamos iniciar uma próxima carreira, com o fio verde, eu vou trabalhar esse canto aqui, pra vocês verem como que vai fazer no canto, e na parte reta, vocês vão fazer, igual a essas duas, que eu vou fazer aqui, essa e essa, tá? Então, aqui, ó, eu vou subir aqui, com, um ponto alto, e faço aqui dentro, mais nove pontos altos, vou ficar com um total de dez pontos altos aqui, tá? Fiz os dez pontos altos, vou fazer um ponto, uma correntinha de separação, vou vir aqui dentro do meu espaço, e trabalhar doze pontos altos. Vou fazer meus doze voltos, aqui é no canto, tá? Feito os doze pontos altos, aqui, eu vou continuar fazendo os dez pontos altos, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, essa vai ser a repetição, de toda a nossa carreira, tá? Dez pontos altos, nas partes reta, e doze pontos altos, nos cantos, do nosso, é, trabalhinho aqui. Então, vou fazer toda a minha carreira, e volto com vocês no final, pra gente subir a última carreira, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, ó, no meu, no meu último ponto, com ponto baixíssimo, cortei o fio, eu não vou começar desse lado de cá, porque eu não quero ficar muito a nó ali, tá? Então, eu vou fazer desse lado de cá, do meu tapete, do outro canto, ó, ver que aqui é o canto, ó, do tapete, tá vendo? Então, eu vou iniciar aqui nessa parte, aqui, ó, junto com vocês, vou fazer essa parte aqui toda com vocês, até o próximo motivinho aqui, ó, pra vocês verem como que vai ser feito no canto, e na parte reta, tá? Então, aqui, ó, com meu fio amarelo, que agora nós vamos trocar o fio, nesse ponto alto aqui, ó, nós vamos iniciar com ponto alto, bem aqui, ó, nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, um próximo ponto alto. Próximo, no próximo. Aqui, agora, eu vou começar uma sequência de aumentos. Então, aqui, eu vou fazer um aumento aqui. Nessa parte do, desses motivos aqui, nós vamos trabalhar sempre dessa forma, tá? Um aumento no primeiro ponto alto, é dois pontos altos no mesmo espacinho. No próximo, um aumento. Então, eu vou fazer até, quando tiver sobrando, somente dois pontos altos aqui, tá bom? Aqui, ó, finalizei. Fiquei com seis aumentos aqui, nesse motivo, que é o motivo da parte reta, que é onde a gente inicia a parte reta, tá? Então, aqui no último, aqui, eu vou fazer somente um ponto alto, no penúltimo, e no último, um ponto alto. Então, eu vou ficar assim, ó, com dois pontos altos sem aumento no início e no fim. E aqui dentro, aumento. Então, cheguei aqui nessa parte, aqui, onde eu tenho sete pontos altos na parte, na carreira amarela. eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar nessa carreira de baixo. Vou deixar esse ponto aqui, lá atrás, e vou vir aqui, ó, pegar assim, ó, deixei lá atrás. Esqueça aquela carreira. Então, eu vou pular aqui um ponto alto da base, aqui, ó, da carreira anterior, né? Na verdade, na carreira, é, na terceira carreira, né? Ó, uma, duas, três. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto sem acabar. Ó, não tenho aqui os três pontos altos, vou puxar e deixar duas laçadinhas na agulha. No próximo, eu vou fazer do mesmo jeito, fazer um ponto alto, puxando duas, deixando as três laçadas. No próximo, aqui, novamente, um ponto alto, puxando duas, deixando, é, a laçadinha do ponto alto. Então, eu fiquei com quatro laçadinhas. No próximo, do mesmo jeito. Vai dando aquela alongadinha aí, que precisa, tá? Fiquei com cinco laçadas. Aqui no próximo, no penúltimo aqui, ó, eu vou fazer outro ponto alto. Ó, dou uma alongadinha, eu puxo e deixo a laçadinha. Fiquei com seis laçadas. Agora, eu vou fechar todas elas juntas. Eu vou puxar o fio por dentro de todas elas, ó. Tá vendo? Fiz aqui o meu, é, meus pontos altos sem fechar, fechando tudo junto. Aí, aqui agora, ó, na primeira, no primeiro ponto alto do motivo, do motivo do meio, eu faço um ponto alto. Um, no próximo, outro ponto alto, sozinho. Aqui agora, eu começo os meus aumentos, como eu fiz nessa carreira de cá. Né? Então, eu que eu vou fazer dois pontos altos, é, no mesmo espacinho, tá vendo? Não se preocupa, que eu vou fazer mais uma vez, essa parte aqui com vocês, aqui e aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meus, meus, meus aumentos, e volto com vocês, faltando dois pontos altos, pra acabar aqui o motivo do meio. Chegamos no finalzinho, né, do nosso, nosso motivo, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aumentos. Por quê? Porque aqui a gente fez doze pontos altos, e na parte reta, a gente fez somente dez pontos altos, tá bom? Então, aqui agora, a gente segue fazendo, é um ponto alto aqui, para cada ponto alto da base, dois pontos altos, né? Vou fazer novamente esse canto aqui com vocês, ó, esqueça a parte de trás, venho aqui, ó, pulo meu primeiro ponto alto, venho no segundo, e faço, pode dobrar assim um pouquinho, pra facilitar pra você, tá? Dobra pra facilitar, aí aqui eu faço um ponto alto sem acabar, novamente, um ponto alto aqui, ó, dou uma alongadinha sem acabar, fico com três, um ponto alto aqui, novamente, ó, sem acabar, fico com quatro, laçada na agulha, introduzo a minha agulha, puxo, vou puxar duas laçadinhas, fiquei aqui com ponto alto sem acabar. Então, cinco laçadinhas, né? Laçada na agulha, venho no último, no próximo ponto, né? Que vai ser nosso último ponto alto sem acabar, ó, dou uma alongadinha, né? Puxo meu ponto alto aqui, não acabo ele, ó, fiquei com as seis laçadinhas, né? Que aqui nós estamos trabalhando com sete pontos altos embaixo, na carreira dessa, nessa carreira de baixo aqui, por isso que eu fico com essas seis laçadinhas. Então, agora eu vou fechar todas elas juntos, ó, fechei junta, né? Vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui no primeiro ponto alto do próximo motivo, introduzir o meu fio e fazer o meu ponto alto. Faço novamente um ponto alto e sigo trabalhando agora os aumentos, né? Porque eu faço sempre dois pontos altos no início sem aumento e depois eu continuo a sequência aqui de aumentos, né? Tanto no canto quanto na parte reta, eu vou trabalhar somente os dois pontos altos aqui no início, né? Então, vai ficando assim, ó, o nosso bico, tá vendo? Então, aqui agora eu vou trabalhar até aqui, ó, chegar no penúltimo aqui, eu vou fazer somente os dois pontos altos sem aumento e venho aqui nessa parte com você. Aqui, pessoal, cheguei, tá vendo? É, repeti meus dois pontos altos sem aumento. Então, aqui agora, ó, novamente eu vou trabalhar somente, é, vou pular um ponto alto, vou vir aqui nesse próximo, pode dar uma dobradinha aqui, ó, pra facilitar, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, um trenzinho verde aqui, um ponto alto sem acabar, dou a laçada na agulha, venho aqui no ponto alto de baixo, no próximo, faço um ponto alto sem acabar, laçada na agulha, venho no próximo, um ponto alto sem acabar, no próximo, um ponto alto sem acabar. Aqui eu fico com cinco, porque aqui nós diminuímos aqui, né? Ah, os pontos de baixo, aqui era sete, aqui é cinco. Então, eu fiquei com cinco laçadas na agulha, e agora eu fecho todas juntas, e sigo fazendo aqui um ponto alto no meu próximo motivo, um, no próximo, dois, e faço os aumentos. Então, eu vou fazer assim, é, por toda a minha carreira. No canto, eu vou trabalhar como eu fiz aqui, né? E aqui na parte reta, do mesmo jeito. Então, eu vou fazer toda a minha carreira, e já volto com o meu tapete finalizado. Tchau, 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 tchau.